Vamos aprender hoje uma receita de ovos trufados para a Páscoa que o Instituto Mix ensina seus alunos a ganhar dinheiro com isso. Quer ver como é fácil, simples e extremamente saboroso? Então vamos lá. Em uma vasilha, coloque 100 gramas de chocolate branco nobre e junte mais 200 gramas de creme de leite. Misture e leve ao micro-ondas por 20 segundos. Retire com cuidado e misture um pouco mais. Às vezes é necessário mais um ciclo de 20 segundos para que o chocolate e o creme de leite fique bem cremoso. Depois disso, adicione um pouco de polpa de maracujá. Para a polpa de maracujá ficar com essa consistência, você terá que batê-la num liquidificador e filtrá-la para retirar o excesso de sementes. Quando a mistura atingir esse nível de liquidez, derreta um chocolate e coloque em uma forma média. Leve-o ao freezer por um minuto e bora para o recheio. Depois de recheá-lo e tudo pronto, cubra com mais chocolate e leve ao freezer por mais 2 minutos. E pronto, o seu ovo trufado de maracujá está pronto para ser saboreado. Se você gostou de aprender essa receita e quer aprender muitas outras técnicas de se trabalhar com o chocolate nessa páscoa e faturar com isso, procure hoje mesmo a unidade do Instituto Mix mais próxima de você. E vem ser um profissional da confeitaria, alavancando assim o seu negócio. Não perca tempo e acredite em você. Instituto Mix. Aprenda, empreenda e crescer.